Eu tive muitas perguntas, a gente tem na verdade muitas perguntas diárias, eu falo que eu recebo no privado, Fernanda também recebe no privado dela, sobre a questão do preço, porque muita gente pergunta, mas eu vejo o preço de vocês no catálogo e a gente consegue encontrar preços mais baratos do que os preços de vocês nos marketplaces, em especial na Shopee. A maioria das pessoas que vem falar com a gente sobre a questão de preço, está fazendo o comparativo com a Shopee, então encontrei um produto de vocês vendendo a R$19,90 no catálogo de vocês, na Shopee eu achei o produto por R$10,00, então como é uma coisa muito recorrente, eu resolvi fazer essa live para falar um pouco sobre esse assunto e tentar esclarecer e até mesmo dar para vocês um norte, talvez, para vocês poderem entender o porquê que isso acontece e também entender como que a gente pode trabalhar nesse cenário. Então, para começar vamos falar um pouco no geral. Hoje em dia os marketplaces são canais abertos de venda, praticamente qualquer um consegue entrar em qualquer canal, qualquer marketplace para poder vender e esses marketplaces, eles recebem todo tipo de vendedor. Então, a gente tem desde os nossos parceiros de drop que estão começando agora, que estão procurando um espacinho para poder fazer uma renda extra, para poder ganhar uma grana a mais ou até mesmo procurando alguma fonte de renda porque está desempregado, a pandemia deixou muita gente aí desempregada também e a gente no meio, além dessa galera, também tem também todo o pessoal que tem poder de compra. Uma filósofa falou para mim uma vez na vida que você ganha dinheiro no e-commerce na hora que você compra. Essa filósofa é a Fernanda Almeida e ela está certíssima. É na hora da compra que você consegue trabalhar o seu melhor preço para você poder conseguir as melhores margens, né? Então, essas pessoas que têm poder de compra, né? Essa galera que consegue comprar em grande volume, importadores, enfim, até mesmo alguns fabricantes que também fazem suas lojas nos marketplaces, eles conseguem um preço de custo muito baixo, né? E aí, cara, se você comprou barato, você vai conseguir vender barato, né? Então, esses caras que estão em lojas de Shopee, que de repente importam, sei lá, 2 mil, 3 mil, 5 mil unidades de um produto e às vezes eles importam diretamente e conseguem já preços lá na China muito baixos e chegam aqui no Brasil super baixos. E esses caras, eles criam as lojas deles nos marketplaces e anunciam com base no custo que eles compraram, né? Então, é muito difícil você disputar preço com alguém que importou um produto a um custo tão baixo, né? E também é muito difícil você ter poder de barganha pra você conseguir, às vezes, comprar no valor que esses caras compram. O grupo ShopMix não é um importador, né? A gente não importa diretamente da China, né? A gente compra os produtos aqui de importadores, produtos nacionalizados e isso já gera uma carga tributária pra esses caras que vendem pra gente, que a gente que compra os produtos lá e coloca lá no nosso catálogo pra vender. Então, de cara, a gente já paga pelos produtos que a gente compra aqui, a gente já paga o produto nacionalizado, né? Então, já tem toda a carga tributária que pra quem mora no Brasil sabe como é que é a carga tributária brasileira, né? Então, a gente sabe que aqui, trabalhar aqui no Brasil, a gente tem um monte de imposto pra pagar, é caro, entende? Ah, Daniel, mas poxa vida, por que vocês não importam? Pode ser que um dia a gente importe diretamente. E a gente até tem planejamento de algum momento a gente conseguir fazer importações diretas e conseguir custos mais baixos pra poder passar pra vocês, repassar pra vocês. Mas nesse momento, a gente trabalha muito com produtos já nacionalizados, então o custo pra gente não é o mesmo custo do cara que importou direto e que anuncia na Shopee. Então, de cara, eu já digo pra vocês, se vocês tentarem disputar preço com o importador ou com o fabricante, vai ser muito difícil vocês conseguirem. Porque o cara é o cara que... O produto veio de lá da China, um exemplo, não sei, vou chutar um exemplo. O cara comprou o produto a R$1,00. Enquanto você tá comprando a R$10,00, ele comprou a R$1,00. Então, ele vai conseguir um produto muito mais barato, entendeu? É inevitável. Então, é difícil você disputar com esses caras, entendeu? E a gente, o que a gente faz é ofertar pra vocês um portfólio de produtos bem diversificado, mas a gente não tem a capacidade de importar todos os produtos que a gente oferta pra vocês. Haja vista a quantidade de produtos que tem disponíveis. Então, a gente tem um produto nacionalizado que a gente paga imposto pra poder ter ele disponível pra vocês venderem. Então, naturalmente, o nosso custo nunca vai ser o custo de um importador direto, né? Ou nunca é muito pesado. Mas eu diria que é difícil. Então, de cara já o primeiro cenário é esse, tá? Pessoas que são importadores diretos, que compram da China diretamente, pagam valores muito baixos e que já utilizam desses custos baixos pra poder vender nos marketplaces, né? E aí eles conseguem um valor muito mais baixo, tá? Então, de cara você já olha aí os anúncios de Shopee, principalmente Shopee, que tem muitos chinês na Shopee, já digo pra vocês. Muita gente, muitos chinês que tá aqui no Brasil, importou direto da China e anuncia na Shopee, né? Então, já de cara já é difícil. Isso já é um dos casos onde vocês têm dificuldade pra poder disputar preço na Shopee, tá? Isso eu já te falo. Que essa mesma dificuldade, ela já é menor quando a gente tá falando de outros marketplaces, né? Então, dependendo do marketplace, vocês conseguem ter uma competitividade mais justa, tá? Então, já digo pra vocês que avaliem a possibilidade de vender em outros marketplaces. Um dos nossos parceiros, que é o Matheus Carson, ele vende, ele é um... Ele vende, né? Além dele ensinar, ele vende. E ele... O principal marketplace dele é a Amazon, né? Lá ele consegue trabalhar com margens melhores, enfim, é um pouco mais competitivo. Então, eu acho que, assim, não é assunto da live agora, mas é válido vocês pensarem também que se tá difícil a concorrência em um marketplace, em um canal, busquem outros canais que vocês consigam ter um mercado mais competitivo, tá? Isso já de cara eu digo pra vocês. Ah, Daniel, mas eu sou CPF e eu não consigo vender na B2W. Realmente. Se você é CPF, não consegue vender na Americanas. E aí, você teria que se profissionalizar e tal. E aí, depois a gente também, a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai ter conteúdo pra falar sobre isso mais pra frente, mas é fato que na B2W, por exemplo, na Americanas, na Magalu, você tem outros tipos de concorrentes, tá? Então, é válido vocês darem uma olhada, por exemplo, que vocês estão tentando anunciar como que esse produto tá na Shopee, como que esse produto tá na Magalu, como que esse produto tá na Americanas, como que esse produto tá na Amazon, e tentar dar uma diversificada nos canais, tá? Mercado Livre, etc. Outra coisa também que também influencia nessa questão do preço é porque tem muita gente nova entrando, tá? Isso aí, eu posso dizer pra vocês que tem gente nova entrando todo dia no nosso grupo de parceiros, né? A gente tá aí com 8 mil parceiros. Quem acompanha aqui o Instagram tá vendo aí a gente movimentando a rapidez como tá entrando gente. Se você for olhar dos 7 mil pra 8 mil, você vê que é coisa rápida. Então, tem muita gente entrando. A galera que tá entrando, o que ela tá fazendo? Ela precisa de espaço, né? Então, quem precisa de espaço, precisa se destacar de alguma maneira. Uma das formas de você se destacar é você colocando o preço baixo, né? Então, o que a galera faz? Cara, pô, tô começando minha loja agora, preciso movimentar. Por exemplo, quem é de Mercado Livre, preciso ficar, ganhar termômetro, né? E aí o cara bota o preço lá embaixo, né, cara? Pra quê? Pra poder gerar esse volume de venda inicial, às vezes ele toma prejuízo propositalmente. E eu digo pra vocês, é uma estratégia, tá? Não é um erro, tá? É uma estratégia. Eu tô começando a entrar no mercado agora e eu quero fazer com que a minha loja ganhe relevância. Eu quero começar a girar. E ao invés, por exemplo, de gastar com ADS, com publicidade, né? Com os ADS dos Marketplace, eu vou fazer diferente. Eu vou botar o meu preço lá embaixo e vou anunciar o produto muito mais barato porque meu anúncio vai ter destaque e porque a galera vai procurar o mais barato e vai comprar. Entende? Então, isso faz parte da concorrência. Então, vocês têm essa dificuldade com os seus concorrentes. Faz parte. É um mercado onde todo mundo entra e aí cada um tem a sua estratégia. Então, você pode ver que, eventualmente, você... Às vezes, o próprio teu colega parceiro, né? Ele vende no mesmo marketplace que você e compra também com a gente, paga o mesmo preço que você, mas ele vende mais barato. Por quê? Porque ele quer ganhar espaço. Né? É a estratégia dele. Outras pessoas já não fazem isso. Eles já falam aqui. Só pra avisar, gente. Eu tô em casa, tá? Acabei de chegar da empresa. Tem meu cachorrinho aqui brincando, tá? Então, se eu escutar ele latindo de vez em quando, é o Zé. Então, tem outras pessoas já que não falam assim, não. Eu não vou investir em vender mais barato e tomar prejuízo. Eu vou botar aqui minha margem. Cara, eu prefiro demorar a vida pra vender cinco unidades. Oi, pessoal. Fernando aqui, ó. Tudo bom? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Fernanda tá aqui cuidando do Zé e do Davi, né? Nosso bebezinho. Enquanto eu tô aqui na live. Então, o que acontece? Tem gente que não, que fala que não. Tem parceiros que falam, cara, não. Eu prefiro demorar a vida pra vender, mas eu quero vender ganhando 10 reais de lucro em cada venda. Tudo bem. Também faz parte. Entendeu? E tem gente também que fala assim, não, cara. Eu não vou vender com prejuízo, mas eu vou fazer ADS. Vou fazer publicidade e vou fazer um investimento aqui inicial em publicidade pra ganhar relevância, pra ganhar visibilidade. E faz um investimento, tá? Então, assim, onde eu quero chegar? Independente de vocês terem concorrentes inalcançáveis, como é o caso do pessoal que importa, que consegue preços que a gente não consegue trabalhar, né? Além disso, a gente tem também os concorrentes, os nossos próprios concorrentes irmãos, colegas, né? Que fazem a estratégia deles e cada um faz a sua estratégia e cada um a estratégia funciona de uma determinada forma, que não tem jeito. Entendeu? E aí, o que você vai fazer pra poder concorrer com o teu colega que compra do mesmo preço que você, mas vende mais barato? Qual é a estratégia pra fazer isso? Pra isso dar certo? A gente pode... Eu posso, por exemplo, dar um insight aqui pra vocês, uma dica. Cara, vocês não estão com grana pra investir em ADS. Vocês não querem tomar prejuízo, tá? Qual é a maneira de vocês se destacarem? Fazer um anúncio diferente. Fazer um anúncio com uma qualidade diferente, com a foto bem trabalhada, com palavras-chave que tenham relevância pra o produto que você tá vendendo. É muito importante vocês trabalharem as palavras do título de vocês e também da descrição, porque é por ali que vai o caminho do encontro do seu anúncio, entendeu? Pra venda. Então, vocês têm que fazer um trabalho nisso. Assim, vender na internet, gente, dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. Não é fácil, não. Então, se alguém vendeu pra vocês, que vocês vão vender, fazer dropshipping, sem estoque, que o mundo vai ser lindo, vai ser perfeito, que vocês não vão precisar fazer nada, é só apertar um botão, cara, não é assim que vocês vão comer. Pode ser que escalando, vocês crescendo, vocês cheguem lá, tá? Eu torço que vocês cheguem. Mas o começo é um começo de dedicação. Então, mesmo pra quem hoje tem uma profissão, quem tem um trabalho, que trabalha de 9 a 6 e tudo mais, cara, pega o teu horário, tua hora fora do trabalho, o momento que você tá em casa, que de repente você tá querendo descansar, porque tá cansado, ou o momento que você tá, sei lá, joguinho, ou vendo o TikTok, cara, pega esse tempo, cara, pausa isso e dedica na tua loja, entendeu? Anuncia, anuncia o máximo de produtos possíveis, faz um anúncio de qualidade, estuda um pouco sobre como fazer o anúncio converter melhor, entendeu? Tem muita gente no YouTube aí ensinando várias técnicas que vocês podem testar e validar, pode funcionar pra uns e pra outros não, tá? Então também não fiquem desmotivados se vocês tentarem alguma técnica que não dê certo, porque pode não ter dado certo pra você, mas deu certo pra outra pessoa, entendeu? E estudem, sabe? Pra vocês poderem vender, vocês precisam aprender como funcionam as coisas, como funcionam os motores, né, de cada marketplace, qual é o público e tudo mais, então estudem. E aí estudando vocês vão conseguir aos poucos ir ajustando as coisas e vão conseguir começar a ter conversões melhores, vendas maiores, entende? Então trabalhem a qualidade do anúncio de vocês, utilizem fotos de qualidade, fotos ambientadas, isso aí todo mundo da internet fala. Então assim, se for falar com qualquer pessoa que ensina vocês a fazer o anúncio, eles vão falar isso, tá? Então não tô inventando nada aqui. Fotos de qualidade, fotos ambientadas, vídeos, o vídeo é muito bacana porque mostra o produto em funcionamento, então é muito legal você usar vídeos que tenham o conteúdo que gere a vontade do cliente de comprar, entende? É importante você estimular, motivar o cliente a comprar, entendeu? Fazer uma descrição de qualidade, tirando todas as dúvidas e tudo mais, vai ajudar vocês. Além do que uma coisa que talvez nem todo mundo fale, mas que não é, não menos importante, é a forma como você atende o seu cliente, tá? Porque isso a gente não tem controle, a gente consegue fazer, te entregar produtos de qualidade, produtos testados, te dar toda a parte logística bem trabalhada para vocês não se preocuparem, vocês venderem sem estoque, mas não dá para a gente atender o cliente de vocês, é isso aí, só vocês conseguem fazer. Então atenda da melhor forma possível, responda as perguntas o mais rápido que você conseguir, tire as dúvidas da melhor forma possível, faça o cliente se sentir especial, a nossa preocupação aqui dentro do Grupo Shop Mix, é a gente fazer com que vocês se sintam especiais, que vocês sejam bem atendidos, vocês falam assim, caramba cara, o Grupo Shop Mix me atende de um jeito tão especial, eu nunca vi ninguém me atendendo dessa forma, eu quero ficar com eles, eu quero vender com eles, entendeu? Então da mesma forma que a gente tem essa preocupação com vocês, vocês têm que ter essa preocupação também com o cliente de vocês, tá? Então assim, atendam ele bem, tirem todas as dúvidas, engulam alguns sapos em alguns momentos, é necessário para você poder chegar numa, numa, num posicionamento bacana, onde as pessoas vão falar, pô, essa, essa, essa loja aqui eu sou bem atendido, às vezes o cara para até de pesquisar no Marketplace como um todo, e pesquisa só na tua loja, entendeu? Então, é isso cara, assim, foquem na qualidade do anúncio de vocês, e foquem no atendimento, isso é muito importante, porque isso vai fazer vocês converterem, vai fazer vocês venderem mais, e aí cara, se vocês fazem isso, podem ter certeza, o preço, ele vai ser um detalhe, não vai ser um detalhe irrelevante, tá? Mas vai ser um detalhe, não adianta vocês venderem no Marketplace, é, porque vocês fazem um excelente atendimento, conta maravilhosa, maravilhosa, não adianta vocês venderem com preço completamente fora do que o mercado está ditando, tá? Isso aí eu já falo para vocês, é importante vocês fazerem um estudo para ver qual é a média, tem os caras que estão fora ali, né, todo mundo vende negócio a 30 reais, o cara vende a 10, beleza, mas todo mundo vende a 30, então, pô, peraí cara, vou tentar vender mais ou menos, né, na medida do possível, vender mais ou menos naquele preço, então é importante vocês também terem isso, olharem como é que é o meio, como o meio está vendendo aquele produto, entendeu? E aí tentar fazer um preço parecido, para ser competitivo, mas, se vocês fizerem um bom trabalho, as pessoas vão comprar de vocês, de, mesmo que seja um real, dois, cinco reais, mais caro, as pessoas vão querer comprar de vocês, porque, às vezes, elas vão olhar para o teu anúncio, vão falar, caramba, que anúncio bem feito, poxa, que vontade de comprar esse produto, poxa, que atendimento legal dessa loja, entendeu? Então, trabalhem dessa forma, que vocês vão conseguir ter conversões melhores. Então, eu falei aqui de, de preços de importadores, né, preços de fabricantes, que estão trabalhando nos marketplaces, que conseguem preços de custo muito mais baixos, e por isso, eles conseguem vender muito mais barato, tá? Eu falei aqui também, da questão da qualidade do anúncio, da qualidade do atendimento de vocês, e também, digo para vocês, se vocês têm a condição de fazer, é, um anúncio, é, bem posicionado, por, é, ADS, né, por, por propaganda, façam, tá? Façam. Vocês vão conseguir, vendas, com preços maiores, mais caros, é, se vocês estiverem bem posicionados, tá? Uma coisa eu digo para vocês, cara, é, quanto melhor tiver a tua posição, a posição do teu anúncio, numa busca, maior é a chance de você vender, tá? O cara que tem um anúncio na primeira página, e o cara que tem um anúncio na décima página, quem tem mais chance de vender? Entende? Então, vocês têm que estar bem posicionados, e uma forma de posicionar bem, é vocês, vocês, é, pagando o ADS, então, cara, não, pô, na Shopee tem um cara que está vendendo a 10 reais o produto que eu compro a 20, pô, beleza? Se você vender a 20, e você aparecer na primeira, na segunda, na terceira posição, você vai vender, mas que o cara que vende a 10 reais, tem uma chance, não vai, não é, não é, não existe nada 100% certo, quando você vende em Marketplace, mas o que eu posso dizer pra vocês, é que a sua chance é muito maior, entende? Então, se vocês têm a condição, de repente, de trabalhar, é, numa ADS, pra poder posicionar melhor, façam também, é uma, é uma outra saída. E a outra questão é a seguinte, todo mundo também, isso é um negócio que todo mundo fala comigo, ah, Daniel, qual é o produto que mais está vendendo? É, o que que vocês mais vendem? Cara, esqueça, o produto que mais está vendendo, porque isso é, tem que ser só, mais um produto seu, o que você tem que fazer, é, vender o máximo de produtos possível, não importa, se todo mundo está vendendo, é, a barra de chocolate, se você for vender, a barra de doce de leite, vai ter gente que vai procurar, a barra de doce de leite, e vai, é, e você vai, e vai te achar, porque você está vendendo, só que todo mundo está vendendo lá o chocolate, então a briga é enorme, para poder, né, caçar uma venda da barra de chocolate, agora a barra de doce de leite, ninguém está vendendo, só você, então aí, como é que você consegue? Você consegue, é, vamos dizer assim, é, se destacar num produto, que não é todo mundo que está vendendo, e, e, mais uma vez, o que falo, com a diversidade de produtos, que a gente tem no catálogo, é muito fácil, você vender, vários nichos, vários produtos diferentes, entendeu? Então vale a pena vocês trabalharem isso. E até montar kits, que ninguém tem. Que era o próximo item. Era exatamente esse item, que eu ia, que eu ia entrar. E uma outra, uma outra vantagem, para vocês poderem, se destacar, ah, está muito caro vender esse produto, esse produto caro está vendendo a 10, e eu só consigo vender a 40. Pega esse produto, que você só consegue vender a 40, junta com outro produto, que é mais barato, agrega um valor naquele teu kit, né? E vende, a um preço maior do que, do que, do que o cara está vendendo, mas com um valor agregado maior, também. Entendeu? É importante vocês também, terem essa, essa pegada. Todo mundo chega, pega assim, ah, não, eu quero pegar o produto, eu quero anunciar, e acabou, tá, pá. Não, cara, trabalhem kits, montem, é, produtos que, que se relacionam, entendeu? Você pega um massageador, e bota com, é, um detox, sei lá, o cara que quer fazer uma massagem, nos pés, ele também quer desintoxicar, e aí ele usa um produto de, de, de detox no pé, montem esses kits, porque esses kits agregam valor, e o cara, quando ele procura, por um produto, ele olha lá, dois produtos, ele fala assim, caraca, isso aqui é legal, vou comprar isso aqui, e aí você faz uma foto, uma montagem bacana, né, de um produto com o outro, faz um, um vídeo de repente, né, de repente vocês podem até fazer, existe um processo, tem algumas pessoas que fazem isso com a gente, de comprar o produto que a gente vende, pra si próprio, pra você que vai vender, né, comprar o produto, pra poder, dentro de casa, fazer o seu próprio vídeo, né, o vídeo exclusivo, de repente juntando um produto com o outro, enfim, então, gente, resumindo, preço não é tudo, isso é a frase que eu mais falo, eu acho, nos grupos, preço não é tudo, preço é um, uma das características do seu anúncio, pra você poder vender bem, você precisa ter, obviamente, um preço competitivo, ok, claro, mas também você precisa ter, é, é, anúncios de qualidade, você precisa ter fotos de qualidade, uma, um título bem feito, uma descrição bem feita, montar kits, fazer ADS, enfim, então, tudo, isso, é um facilitador, pra você conseguir vender, mesmo você tendo, é, a competitividade, de preços mais baixos, nos marcos de preços, e não adianta, gente, vocês sempre vão esbarrar nessa dificuldade, todo mundo que vende, com um drop, vai esbarrar nessa dificuldade, de preço, e o que vocês tem que fazer, é, arrumar meios, arrumar caminhos, pra poder vender, sem, é, ter, o foco exclusivamente, no preço, tá, e eu garanto pra vocês, esse negócio de, ah não, mais vendido, é, não sei quantas unidades, que o cara vendeu, aí o cara tem, cara, dê uma olhada, vê se o mais vendido, é o, é o preço mais barato, faça uma pesquisa, de vez em quando, em um produto ou outro, dê uma olhada, se o anúncio mais vendido, é, nos lugares onde você consegue, ter essa informação, vê se, se o anúncio mais vendido, é o anúncio, que tem o menor preço, né, então, dê uma olhada nisso, porque isso, 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 isso endossa o que eu tô dizendo pra vocês agora, pode ser que sim, mas muitas das vezes não é, tá, por conta de todos esses motivos que eu falei aqui pra vocês, tá, então, galera, é, os grupos estão abertos, pra todos entrarem, tirar todas as dúvidas lá, que vocês quiserem, é, eu tô em todos os grupos, então vocês podem me marcar nos grupos, me mandar mensagem, Fernanda também, todos os grupos, então ela atende todo mundo, todo mundo sabe que, todo mundo, é, enaltece Fernanda, pelo, por se preocupar em, em responder todo mundo, e ajudar todo mundo da melhor forma possível, dentro da, da loucura que é, o nosso dia a dia, é, eu marquei com vocês a live às oito, acabei começando lá bem atrasada, por conta desse, desse volume, de coisas que a gente tá tendo que fazer lá, mas, é, a ideia dessa live é justamente pra, pra falar pra vocês, cara, não, desistam, de começar a vender na internet, porque vocês encontram o preço mais barato, que o de vocês, trabalhem, se empenhem, estudem, que eu garanto pra vocês, que vocês vão conseguir vender, agora, a questão só, é, é, é o seguinte, cara, é, prepare, prepare o tamanho da sua expectativa, tá, pra vocês também não acharem assim, caraca, não, eu vou começar a vender, no terceiro mês, eu vou estar ganhando um milhão, no segundo mês, eu vou estar ganhando um milhão, cara, faturamento é uma coisa também, isso é muito importante, também vai ser um tema de live em algum dia, faturamento é uma coisa, lucro é outra, não adianta falar que fatura um milhão, se você só lucra mil reais, entendeu, então, é, a gente vai falar sobre isso algum dia, eu vou fazer uma live sobre isso também, mas, é, não gerem tanta expectativa, né, entendo que nesse começo, principalmente pra vocês que estão começando, tem muita gente começando, que tá vindo com a gente, porque, a gente dá subsídio, a gente dá, é, 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 um suporte, a gente não cobra nada, isso é muito importante deixar claro, vou falar isso em todas, as lives que eu fizer, a gente não cobra taxa, a gente não cobra inscrição, a gente não cobra acesso, a gente não cobra mensalidade, a gente não cobra nada, você pode começar a vender com a gente, com zero real, se você tiver um cartão de crédito, você anuncia os nossos produtos, a venda cai, você paga no cartão de crédito pra gente, e quando você for pagar o seu cartão de crédito, você já recebeu a venda do seu produto, ou seja, você não tirou um real do bolso, entende? Isso é uma, uma saída, né, além, enfim, outras possibilidades, você ter um mínimo de grana, é, pra você começar, e você, ir comprando os produtos, pagando no Pix, e depois pegando a lucratividade e tal, também vou falar em algum momento, também vou falar um pouco pra vocês, como é importante vocês saberem precificar, e tudo mais, mas a ideia é essa, tá, gente, não desistam por conta de preço, não achem que é uma barreira intransponível, se dediquem, estudem, e, anunciem os nossos produtos, o máximo de produtos que você conseguir anunciar, eu sei que hoje ainda é manual, cara, a gente vai trabalhar pra facilitar a vida de vocês, mas cara, não fiquem, ah não, poxa, caramba, é muito difícil, não cara, vai lá, cai dentro, estuda, pede ajuda pra gente, e cai dentro, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer as vendas, ok? Enfim, Fernanda respondeu algumas perguntas, acho que já tá tudo ok, tudo respondido, se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode falar comigo, ou então, a gente pode mandar no direct também, tá? Pode fazer, mandar perguntas no direct, que a gente responde também, pode entrar lá nos grupos, e, a gente tem um grupo de Telegram, que tem a galera toda, e a gente também tem os grupos de WhatsApp, né? Então, tá todo mundo lá, pra poder ajudar vocês. Pessoal, tudo bom? Nem fiz make, assim que acontece a live de última hora, e na correria, isso é porque mostra o quanto a gente trabalha aqui, do outro lado, somos humanos, como vocês, enfim, o grupo Shop Mix é constituído da nossa família, eu e o Dani, eu cuido a parte comercial, como muitos já sabem, o Dani tá lá na operação todos os dias, a gente tem feito o máximo, pra fazer com que as coisas se ocorressem, da melhor forma possível, mais fluida do atendimento, a gente tá aberto aos feedbacks, a gente agradece muito a vocês, por terem sempre indicado novos parceiros, pra gente, faz com que a gente retribua, com relação aos descontos e preços, diretamente, quanto mais volume, isso é um compromisso nosso, meu e do Dani, a gente vai trazer mais precificação, porque quanto mais volume, a gente consegue manter nossos custos fixos, a gente continua não fazendo taxa, e nem nada disso, porque a gente acredita que, tem muita gente como a gente, começou com muito pouco, e precisa ter oportunidade no mercado, enfim, tem muita coisa pra falar, mas eu não vou ficar ocupando muito o espaço aqui, da live de vocês, nem o tempo, eu sei que tá todo mundo cansado, mas enfim, só tenho a agradecer, obrigada por tudo, e a gente tá aí todos os dias juntos, sabe que meu contato tá aberto, canal privado, muitas mensagens no privado, às vezes, eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu tenho certeza que todo mundo é bem atendido, e é atendido, da melhor forma possível, obrigada mesmo gente, tenha uma ótima noite, valeu gente, quem tiver dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, Telegram, pode mandar aqui, sigam a gente nas redes sociais, eu vi algumas pessoas comentando, artigos de religiosos, boa, gostei, gostei, não vi quem foi ali, passou rapidinho, mas gostei dessa ideia, acho que eu vou começar a trabalhar nisso, eu e o Fernando aqui, a gente vai começar a pensar nessa possibilidade, a gente vai também fazer outras lives, falando sobre algumas coisas, pra poder ajudar vocês, uma das coisas que o pessoal pede muito pra gente, é a parte de precificação, vamos tentar ajudar vocês, na melhor forma possível, eu queria agradecer também a Suelen, a Suelen, a nossa top parceira do mundo, seis meses já com a gente, seis meses com a gente, e ajuda pra caramba, a galera lá nos grupos de WhatsApp, Suelen é top, Suelen, cara, assim, gratidão eterna a você, pelo apoio que você tá dando pra galera, pessoal, sempre mandando pergunta lá, e ela ajudando, tirando dúvida, mandando vídeo, isso me dá tempo de poder fazer outras coisas por vocês, obrigada, Suelen, por tudo mesmo. Então, Suelen, muito obrigado, e gente, vou tentar fazer de uma forma não recorrente, não todo dia, toda semana, porque realmente é muito pegado, então não consigo me comprometer com vocês, mas na medida do possível, vou tentar fazer algumas lives aqui, falando sobre o dia a dia de vocês, as dificuldades que vocês têm, e ajudar vocês, beleza gente? Bora vender muito! Bora vender, anuncia aí, cara! Sucesso, gente! Abraço! Beijo! Beijo, tchau!